Gente, eu ri demais, Wilson. Você é muito bom. É muito gostoso. Você é ótimo. Eu me diverti. Eu tive uma noite sensacional. Mas eu acho que a gente se diverte, mas quem se diverte mais é você. Me divirta. Esse é o bom da nossa profissão, né? É verdade. É o bom de ser ator. Você compartilhar isso com a plateia, com o público. Aqui foi realmente uma festa, um show. Essa sempre foi a grande proposta do espetáculo, da montagem. Transformar o teatro numa festa, né? Deixar o público sair feliz, realmente extravasar uma alegria grande dentro do teatro. E isso, graças a Deus, aconteceu aqui em Joinville, como tem acontecido em todas as praças por onde a noviça mais rebelde tem pisado. Eu me divirto muito com o público, porque o espetáculo realmente se renova a cada dia. Cada dia é um novo espetáculo. Então, é uma alegria, né? E eu tenho elementos que o público traz. É, né? Eu imagino que muita coisa deve acontecer no calor humano ali, né? É realmente uma troca muito boa, uma troca desde o início do espetáculo, onde a freira Irmã Maria José já recebe o público na porta do teatro. Enfim, vai criando aquela interação, vai dando aquela liga. E quando vê, já está todo mundo completamente envolvido dentro do espetáculo, né? Já está todo mundo dentro daquela grande festa, que é uma celebração. Olha, eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Nós também. Pensado, exausto. É o meu primeiro espetáculo solo, já há um ano e meio em cartaz. É, meu primeiro espetáculo solo. Mas me dá muita alegria. Eu saio, apesar do tempo de espetáculo, da duração do espetáculo, dependendo do público, chegamos a uma hora e quarenta, como hoje, não é? Mas eu saio revigorado. Teatro ou TV? Porque você já fez TV. Eu adoro os dois. Eu adoro a minha profissão. Sou apaixonado por ser ator. Eu estou com 26 anos de carreira. Eu tive duas experiências de televisão de novela. Uma foi Cuba na Cannes, em 2003. Uma novela da SESC, do Carlos Lombardi, com direção do Wolf Maia. Depois, em 2008, o Wolf me convidou também para fazer um outro trabalho, que foi Duas Caras, uma novela do Horário Nobre, né? Onde eu fazia o Jojo, que era o dono do bordel das meninas que dançavam, o pole dance, que dançavam no queijo. E que foi uma explosão o personagem. Tinha Alzira, o personagem interpretado também pela Flávia Alessandra. E virou uma grande febre no Brasil, o pole dance. E o Jojo era um personagem que trazia também alegria. Era um personagem que trazia muita alegria. Eu gosto de trabalhar com humor, eu gosto de trabalhar com comédia, eu gosto de trabalhar levando alegria às pessoas. E esse resultado foi um resultado muito imediato, assim, da novela. Claro, estando em um horário nobre, numa novela das oito, e com um personagem que deu certo, né? Então, eu gosto de tudo. Eu gosto de fazer teatro, eu gosto de fazer televisão. Eu já tive alguma experiência no cinema. Muito pouca, espero ter muito mais ainda. E eu gosto muito também desse trabalho que eu estou fazendo no teatro, que é turnê, é viajar. Seguir, ir estar na cidade, conhecer pessoas maravilhosas como você. Um prazer estar com vocês aqui. Enfim, eu tenho uma alegria muito grande em poder levar o espetáculo, tirar do eixo o Rio-São Paulo, e levar esse espetáculo dessa forma completa, né? Que a gente traz tudo, cenário, iluminação, enfim. A gente traz o espetáculo completo, com essa maravilhosa produção aqui, local da Albertina Tuma, que é realmente uma coisa de emocionar a qualidade de trabalho que ela tem. E, realmente, é nota 10, é nota 1000. Ah, que delícia ouvir isso, né, Iara? Vem cá! Você sabe que a Iara também... Nós estamos aqui agora no restaurante, gente, o Fatore, que é a Iara que está nos recepcionando, porque a casa é nova, né, Iara? A casa aqui é nova, já existia, eu estou acomodando a casa tem um ano e meio, mas aqui a gente está só 15 dias, não deu tempo nem de divulgar ainda. É, está bem gostoso aqui. E começamos essa divulgação agora, então. Agora! Uma repercussão, como é que é? Uh, uh, uh! E olha aí, já começou apoiando o teatro e a cultura na cidade. Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. Merece toda uma vida longa, todo o sucesso do mundo para você. Está vendo, né, Iara? Você começou bem, né? Comecei bem. Eu gosto muito da cultura e achei que foi uma... Quando a Albertina passou aqui, achei que foi uma oportunidade ímpar, entende? Aquilo aconteceu, eu digo, a gente está num espaço novo, vamos divulgar, vamos chamar, se mais pessoas quiserem, alguém ou outro grupo, estou aqui para o que deve é. Ai, mas que legal a gente poder ouvir isso, né? O pessoal que não ia já, já vai, então está bem legal o negócio. Que bom! O que nós vamos comer hoje, Iara? Hoje eu acho que o chefe preparou mignon, mignon parmegiana, e acho que um frutos do mar, a moda do chefe, eu não sei, porque eu disse para ele inventar alguma coisa, e que eu estou indo para o teatro. Qual que é o teu prato predileto? Ah, eu adoro massa, já comi um nhoque ontem aqui, espetacular. Ah, é? Opa, então o cardápio é bem variável? Tem, tem, a gente trabalha, a casa tem uma tendência, pelo nome, fator, que não tem nada a ver com o meu sobrenome, é como se fosse casa de massas. Pois é, italia... Não, é, não, mas na realidade não é, mas a gente tem todas as massas, nós vamos sair agora, a partir do mês que vem, com uma sequência de massas também, que já existia na casa, e aí uma época eu tirei, até por causa da reforma e tudo isso, e o fundi que entra agora em maio também, o nosso fundi... Ai, que delícia, isso é uma perdição. Você até que se mantém em forma bacana, né? Depois de pular feito macaco duas horas... E por fim, eu vim ver roupa vermelha ali... É verdade. Tem que tomar cuidado, senão o espartilho não fecha. Ai, 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 segura. Muito legal, maravilhoso. Foi super divertido. Para quem não assistiu, recomendo, talvez não dê tempo, mas uma outra oportunidade, que ele apareça em Joinville, vale muito, muito a pena mesmo. Eu estou rindo até agora. Obrigada, Wilson. Tudo de bom, volte sempre, viu? Boa sorte na tua carreira. Iara, obrigada também, viu, por esse apoio maravilhoso. Nós... Era uma oportunidade, já era um desejo nosso de vir aqui conhecer, te prestigiar, bem na via gastronômica, né? Bem no ponto, na muvuca, como eu digo, né? Está aqui, agora vamos agitar a noite. Legal. Precisa reservar? Como é que funciona? Tem gente que reserva, sabe o que é o Bodec, por exemplo, ali fora, né? Um lugar bem disputado, chega final de semana, aí quer sentar num lugarzinho para ficar ali sendo visto. Está movendo? Aham. Tem que pegar uma reservinha. Legal. O telefone, endereço. Visconde Toné, 1136, aqui na esquina da Rua do Papai Noel, então não tem erro, né? O Juivilense conhece. E a gente trabalha também ao meio-dia com o buffet à la carte. É buffet, meio-dia, à noite à la carte. E o nosso buffet é de primeira linha, realmente, sabe? Só peixes nobres, mignon, ontem teve ostra, tem o estrogonofe de camarão. Nossa, que delicioso. Então é um padrão muito bom. Salmão, linguado. Que legal. Muito, muito bom mesmo. Tudo que tu põe a mão dá certo. Tomara que Deus te ouça. Que linda. Obrigada, Fabiola. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês, tá bom? Olha, gente, estamos aqui no Fatori, pós-evento, muito gostoso, uma noite especial. E como você pôde ver, só alegria. Joinville cresce e o nosso comportamento cultural também. No próximo espetáculo, eu quero ver você na plateia. Combinado? Jornal 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 Jornal